Irmão, vem cá, vamos tirar foto, vem cá irmão Boa garotinho Já não perde, quer ficar tentando da elástica, aqui não faz nada É, ele acerta Ele que não quer fazer Da elástica, daquele vibracinho Ganharam Acabou, foi Amém, eu quero ir pra casa comer Comer, tá com fome como homem A daria pra estar com maconhada Ae, Gabi, essa bundinha, Gabi Aice! Aice, aice! Aice, aice! Aice, aice!